Boa noite, empresários cooperados, cooperadas, demais ouvintes, demais que estão acessando essa live, que foi preparada exclusivamente para o nosso balcão do agronegócio Coplacana, muito bem estruturado pela nossa equipe de marketing. Estaremos aí durante essa semana, do dia 26, do 7 até o dia 6 de 8, com toda a equipe comercial, todos os nossos vendedores, representantes, procurando cada vez mais trazer este momento para vocês, este momento de eu falo de fazer negócios, aproveitar as ofertas, agradecer a todas as parceiras da Coplacana, especialmente nesta noite, FMC, que estará aqui junto conosco, através do seu diretor, Marcos Marquinhos Faria, e também engenheiro agrônomo. Então, para você acessar o nosso balcão, não deixe, é www.balcãodoagrocoplacana.com.br. Aí você terá nossas melhores ofertas, nossa lista de preços, e vocês sabem, a Coplacana vai estar sempre junto com vocês, com o nosso pessoal, com a nossa equipe, trazendo sempre aquele lançamento, aquele produto, e sempre os melhores produtos para a sua cultura, seja a cana-de-açúcar, seja a soja, seja milho, seja pastagens, agropecuários, seja a parte de pecuária. Então, pessoal, temos sim aí uma grande infinidade de produtos agrícolas com as melhores parceiras nossas, melhores produtoras do agro. Então, hoje, com o Marquinhos, nós vamos passar a palavra para ele, ele que é o diretor comercial dessa grande empresa, a FMC. Boa noite, Marco, e um abraçanha com você agora. Grande Arnaldo, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, todos cooperados da Coplacana. É muito bom poder participar do Balcão Agro da Coplacana. Agradeço demais esse convite, né? Ainda mais para falar de um assunto que é o futuro da agricultura. O futuro da agricultura é um assunto bastante desafiador, porque nós estamos num ano muito difícil, onde começa a aparecer falta de vários produtos, mas também é muito prazeroso, né? Porque nós estamos falando de uma empresa de céu aberto, uma empresa que produz alimentos, uma empresa que produz energia, uma empresa que tem vida, que afeta, que atua, que faz fortemente o ser humano, que alimenta uma grande, a toda a população mundial. E é uma empresa, principalmente no Brasil, uma empresa com muita sustentabilidade. Mas é uma pena que quem participa disso, quem conhece isso, é quem está no meio agro somente, né? E nós precisamos divulgar mais isso. É importante que toda a mídia, toda a sociedade, entenda o valor correto da agricultura. Para isso, pensando nisso, a FMC soltou no ano passado uma campanha, que a gente chama de campanha, que é Onde Tem Cana, Tem Energia, que fala justamente de todos os benefícios que a cana-de-açúcar traz para a sociedade brasileira, que traz para o mundo, que vai desde a produção de açúcar, de energia e muito mais. Hoje, inclusive, eu recebi um WhatsApp, que agora estão fazendo até, tem um tênis que 75% vem da cana. Eu fiquei admirado, fiquei feliz da vida, que é um tênis, e vou comprar esse tênis quando chegar no Brasil, com certeza. A FMC também não trabalha só em cana, ela trabalha muito forte em outras culturas. Nós somos líderes, além de ser líder da cultura da cana, nós somos líderes em algodão, somos um dos maiores participantes no mercado de café, de HF, de cítricos, de arroz, de tabaco, ou seja, é uma empresa bem ampla, né? E agora nós estamos muito fortes em soja e milho. Pensando nisso, a gente começou até, em breve nós vamos estar com uma outra campanha aí, que chama FMC Tem. Vocês vão estar vendo aí, mas quando você começa a falar da cultura de soja e milho, fala em perceveja, a FMC tem um produto para controle. Fala em lagarto, a FMC tem um produto para controle. Fala em mato competição, a FMC tem uma casadinha de produto, que você pode usar em pré-emergente, ou logo após o plantio, que é o boral ou o stone, misturado ou com gamitstar, que vai levar essa soja no limpo, né? Principalmente nessa onda de falta de produto que nós estamos vendo. Bom, eu gostaria de deixar um abraço, pedir para que todos acessem e entrem na feira, deixar um abraço para todo mundo e devolva a bola aí para o Arnaldo. Arnaldinho, com você novamente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcos, aí pela parceria entre Copla Cana e FMC, cada vez crescendo, cada vez levando os produtos de qualidade aos nossos cooperados. Mas agora nós vamos aí dar início, né, ao nosso Copla Mais também, que vocês estão aí vendo o que é o Copla Mais, mais tecnologia, mais presença do homem no campo, é uma gama de serviços que a Copla Cana traz para você, empresário, cooperado e produtor rural. E hoje, para a gente dar início nesse pontapé da semana, nada mais, nada menos, que nós teremos aí para falar um pouquinho sobre o futuro da agricultura no Brasil, como vocês todos viram aí apresentar o início do Marquinhos, qual que é a agricultura do futuro, o desafio maior dessa agricultura é produzir mais no mesmo local, sem crescer em áreas. O pessoal se preocupa muito às ONGs internacionais, falando que o Brasil vai desmatar a Amazônia para crescer. Nada disso. O Brasil ainda tem terrenos que não vai desmatar nada, nada de árvores. Dá para se aproveitar e dá para aumentar a sua tecnologia e crescer aí mais 30%, 40% na mesma área. É isso que nós precisamos. E para dar aí uma palestra para vocês, hoje nós vamos estar aqui com o Lars, ele é engenheiro agrônomo, formado pela nossa gloriosa Exalc, da turma de 93. 83 é a minha, desculpa, né, pessoal? Eu também sou engenheiro agrônomo, formado aí na Exalc, tenho três filhas, as três também formadas na nossa gloriosa Exalc. E eu estou aí hoje, já fui estagiário da Copacana, já fui membro do departamento técnico, entrei na diretoria há algum tempo e hoje estou com o presidente desta prezada que eu adoro tanto, nossa querida Copacana, orgulho do nosso agro. Então, vamos estar aí com o Lars. Ele iniciou a carreira na Monsanto, atuando na área comercial, em seguida construiu sua carreira frente à Clefman Group do Brasil e América Latina. Possui profundo conhecimento de pesquisa de mercado e estratégia competitiva. Também liderando, mais, liderando mais de 3 mil projetos dessa área no Brasil e no exterior. Atualmente, lidera as consultorias Blink e Raul, que atua como foco total em projetos de inteligência e estratégia de mercado para os setores de proteção de cultivos, sementes, biotecnologia, saúde animal, máquinas agrícolas, distribuição, entre outras áreas. Então, está aí uma excelente palestra a todos, vamos estar presentes junto com vocês, e a palavra é agora com o nosso prezado Lars. Boa noite, Arnaldo, um abraço para o Marco, boa noite a todos os cooperados, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Vou abrir aqui a apresentação, se vocês puderem colocar na tela, por favor. Isso, obrigado. Vou começar a apresentação, então. Opa, está um pouquinho... Está um pouquinho para a frente. Começar, então, a apresentação sobre as tendências para o agronegócio em 2030. É sempre interessante falar sobre as tendências de futuro, sobre o futuro do agro, todo empresário que está em qualquer atividade econômica, está sempre muito preocupado em tentar antever o futuro, tentar entender o que nós vamos enfrentar nos próximos anos, porque isso é sempre fundamental para o planejamento, né? A nossa atividade cada vez mais tem se mostrado desafiadora em termos de planejamento, as mudanças climáticas, os desafios de preços, os desafios de pragas, e o nosso papel aqui é tentar ajudar, trazer um pouco de informação que possa ajudar no processo de decisão e no processo de planejamento dos agricultores para os próximos anos, né? Esse papel de planejamento é especialmente para a nossa, no nosso momento, muito desafiador, a gente está numa geração de transição tecnológica, né? Eu costumo brincar que muitas das tecnologias que eu fui obrigado a aprender a usar, meus pais não usaram, e muitas das tecnologias que eu usei, meus filhos também não vão usar, né? Então, é uma geração muito caracterizada pela transição, né? Isso torna esse ambiente de entender os movimentos do mercado, entender os movimentos da sociedade, da agricultura, ainda mais desafiadoras, né? Então, dentro desse contexto, falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, né? O que nós vamos aí enfrentar nos próximos cinco, dez anos, quais são as mudanças que a gente vai ter que se adaptar, e tanto melhor a gente tiver preparado, maior a nossa chance de sucesso, né? Falar um pouquinho das transformações do campo e um olhar para o futuro dos agricultores e da nossa agricultura, que é tão importante para o Brasil como nação, do ponto de vista econômico, de geração de emprego, né? Uma atividade extremamente nobre, que é produzir alimentos. Então, a primeira parte, eu criei em três blocos, o primeiro bloco que eu quero falar com vocês é um pouquinho sobre como vai ser dentro da fazenda, né? Como será, como que nós vamos produzir grãos, como é que nós vamos produzir cana, milho e outras culturas importantes aí, né? Dentro desse cenário, eu acho que o primeiro grande ponto que vale a pena a gente reforçar, diferente do que vai acontecer em outras atividades, né? Vou dar um exemplo da pecuária, a pecuária de corte, a gente fez um trabalho para a Embrapa, projetando a pecuária de corte para os próximos 20 anos. Nesse trabalho da Embrapa, a gente viu que o número de pecuaristas de corte vai cair pela metade no Brasil em duas décadas. no nosso setor, em agricultura, não se espera o mesmo fenômeno, né? A gente vai ter uma pequena redução, muito poucos produtores saindo do sistema produtivo, né? A gente vai continuar com uma matriz com muitos produtores aí de norte a sul do Brasil, obviamente que o crescimento vai estar mais focado nas regiões de fronteira agrícola, está muitas vezes focado em grandes produtores, nas companhias agrícolas, mas é importante ressaltar que o papel social da agricultura e a força do pequeno e médio produtor, ele vai se manter ao longo dos próximos 10 anos, muito em função do aporte de tecnologia que a gente vai ter, otimizando insumos, viabilizando a rentabilidade das culturas, além do papel muito importante das cooperativas em termos de suporte de assistência técnica e como fonte de tecnologia, né? Então, com as cooperativas, com a indústria, com todo o suporte da nossa cadeia produtiva, existe um espaço ainda muito grande para a manutenção dos produtores no sistema, né? Muito desse crescimento diário que a gente deve ter nos próximos 10 anos, que se estima em torno de 20% da área atual, vai vir da integração com a pecuária, né? Então, esse é um primeiro movimento importante, cada vez mais os produtores, eles vão estar buscando diversificar suas atividades produtivas dentro da matriz agrícola, mas também dentro da pecuária, né? A pecuária nacional ocupa uma faixa muito expressiva de terra, a gente tem quase 200 milhões de hectares hoje sendo utilizados para a produção de carne, bovina, né? E existe um espaço muito grande de injeção tecnológica. Grande parte dessa injeção tecnológica vai acontecer através da integração lavoura-pecuária, e esse movimento, ele vai ser muito fortemente direcionado pelos agricultores. Então, não são os pecuaristas que vão estar migrando para a atividade agrícola, mas sim os agricultores que vão estar integrando a pecuária dentro da sua atividade, ampliando o seu negócio, diversificando suas fontes de renda e injetando uma tecnologia muito importante também para a produção de carne, aumentando a lotação de animais por hectare, uma vez que a vocação do agricultor é na forragem de cultura, na formação de pastagem, isso é muito importante para a formação de uma pecuária mais moderna, abrindo espaço para uma ampliação em área agrícola, sem ter que mexer com a Amazônia, sem ter que mexer com nenhum tipo de reserva. A gente tem um grande banco de terra disponível aí na pecuária. Outro ponto muito, muito importante que a gente tem que levar sempre em atenção, eu diria que esse é um dos pontos mais importantes da nossa apresentação como um todo, o nosso setor vai enfrentar um desafio muito grande de mão de obra nos próximos anos. A gente vai ter um aumento bastante significativo da complexidade de manejo em função de resistência, em função de novos alvos entrantes no Brasil. Também vai ter uma injeção muito grande de tecnologia com as ferramentas digitais, várias outras fronteiras de tecnologia ligadas à nutrição de planta e outras serão importantes. Isso, obviamente, vai exigir uma mão de obra muito qualificada. Obviamente, a gente sabe também que o Brasil tem se tornado um país extremamente urbanizado. 87% da população brasileira já é urbana, não vive em zonas rurais. A gente tem menos gente no campo do que países da Europa, do que os próprios Estados Unidos e essa tendência vai continuar. Então, vai ser um grande desafio a retenção da mão de obra no campo e, principalmente, a qualificação da mão de obra. Nós, empresários do setor, as indústrias, as cooperativas, os agricultores, de uma forma geral, terão um grande desafio em formar cada vez mais pessoas, porque esse vai ser um recurso bastante escasso e importante para ser gerenciado por nós. O Arnaldo já comentou a ideia é não avançar em área. Eu sou de uma geração que, lá no passado, a gente media o sucesso de um agricultor em função da expansão de área, compra de novas fazendas, do aumento da área. Isso vem mudando ao longo dos últimos anos. O produtor cada vez menos foca em crescimento em área. O que ele tem buscado muito é focar em tecnologia, em ampliar a produtividade, não olhando para a linha só de cima, mas olhando para a linha de baixo do balanço, olhando para o resultado final, buscando rentabilidade na área. Isso também não é nada de novo, imagina que grande parte das pessoas que estão no setor já vem fazendo isso há alguns anos. O que talvez é muito importante a gente ressaltar é uma mudança nas ferramentas para buscar esse incremento. Além, obviamente, das ferramentas digitais, a gente também tem algumas ferramentas adicionais. Geralmente, o germoplasma, o investimento em defensivos, em fertilizantes, sempre foram frentes muito importantes. Mas, junto com a biotecnologia, a parte de biológicos, produtos biológicos, a parte de fisiologia de planta, fisiologia vegetal, e a parte de biologia e microbiologia de solo são elementos muito importantes e que vão crescer muito nos próximos anos. Então, muito do sucesso e do avanço dos produtores virá de soluções de fisiologia, de produtos biológicos e de biologia de solo. Então, é uma fronteira importante ainda em desenvolvimento e que tem muito a adicionar em termos de produtividade algo que o Brasil já vem fazendo com bastante resultado ao longo dos anos. Se a gente olhar aqui as projeções de crescimento de produtividade, soja, milho, algodão, cana, são todas culturas que têm uma projeção muito forte de crescimento de produtividade e o Brasil tem se destacado mundialmente adicionando muita produção em cima de pouco avanço diária e isso não vai mudar ao longo dos próximos dez anos. A gente vai continuar sendo referência mundial em termos de tecnologia algo que a gente pode se orgulhar muito como brasileiro, né? Conforme eu já havia mencionado, então, além de todos os químicos e sementes que obviamente vão continuar sendo os pilares do processo produtivo junto com fertilizantes, a gente sabe que alguns outros produtos vão ser muito importantes, né? Os produtores vêm investindo fortemente em produtos biológicos, em bioestimulantes, em fertilizantes especiais e também em biotecnologia que já não é algo novo, né? A biotecnologia já tem quase 20 anos de mercado no Brasil, mas ainda tem bastante espaço para desenvolver com outros tipos, né? Nas próximas gerações tecnológicas, né? Obviamente que toda essa construção de novas soluções ela tem um impacto grande em termos de complexidade no manejo. O manejo nos próximos anos vai se tornar muito mais complexo, desafiador, exigindo muito expertise, muitos especialistas, suporte de gente capacitada como o FMC, a Copacana, que tem muito a adicionar em termos de conhecimento no campo. Se a gente olhar, isso aqui são alguns dados globais sobre o crescimento médio de 2015 e 2005 para essas novas fronteiras de tecnologia, né? Então a gente vê aí que, por exemplo, produtos microbiológicos vão ter um crescimento de quase 20% ao ano, produtos bioquímicos quase 15% ao ano de crescimento, o uso de macro-organismos biológicos, né? Para o controle de alvos, crescendo aí quase 16% ao ano e outras soluções também sendo adicionadas, né? Então cada vez mais uma matriz tecnológica sendo adotada para o campo, ajudando muito o produtor em termos de aumento da produtividade e busca de melhoras rentabilidades, né? Então é um crescimento muito expressivo. Se a gente olha, por exemplo, aqui nessa tabela, o crescimento da adoção de biológicos ao longo da próxima década, a gente vê que em quase todas as culturas o crescimento é muito, muito expressivo, né? Crescimento de 200, 300, 400, 500% aí em todas as culturas, né? Então os produtores de norte a sul, desde o pequeno produtor de hortifruti, até as grandes companhias agrícolas aí de algodão e de cana, cada vez mais buscando adicionar novos produtos, novas soluções que possam enriquecer a nossa atividade trazendo mais e mais resultados, né? Aqui a mesma coisa, o crescimento de fertilizantes especiais, a gente vê crescimento de 20% da safra 19-20 para 20-21, mais um salto agora de 30%, sendo fortemente puxado nos dois anos pela questão da tecnologia, que só reforçam o quanto o produtor tem um compromisso com a produtividade e com a preservação e com a busca de mais produção e ajudando a nossa economia brasileira, né? Dentro desse esforço, uma outra frente muito, muito importante é a inovação através de processos e recursos. O produtor cada vez mais vai usar ferramentas digitais que são muito importantes, essas ferramentas digitais elas ajudam muito a melhorar a forma como se faz o processo de produção, a usar de uma forma muito mais eficiente todos os recursos, os nossos insumos de uma forma geral e existe muita tecnologia sendo injetada na agricultura, né? Aqui a gente tem um dado do radar Agtech da Embrapa, a gente vê o número de empresas que estão hoje atuando como Agtechs, né? Empresas de tecnologia no agro, esse é um número que cresce todos os dias, né? Praticamente é uma empresa nova surgindo por dia no agro, buscando ajudar o produtor no antes da porteira, no dentro da porteira e no depois da porteira, né? Então a gente vê muita tecnologia nova chegando aí ao campo e obviamente que a Copla Cana aí é um grande canal para ajudar a trazer essas tecnologias para o campo, ela que tem investido fortemente em ferramentas digitais, ela tem atuado muito fortemente em trazer tecnologia e inovação e está muito inserida dentro desse contexto, né? Se a gente olha aqui o antes da porteira, são 199 empresas atuando com inovação, com digital, com tecnologia inovadora no antes da porteira, né? Um foco muito grande na questão de fertilizantes, inoculantes, nutrientes, uma preocupação muito grande em se otimizar o uso desse ativo, né? A gente sabe que fósforo, potássio são elementos caros, são elementos de difícil disponibilidade, então muita tecnologia tentando melhorar o uso, racionalizar o uso desses nutrientes. Outra frente bem, bem importante são as frentes de crédito, de seguro, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, uma injeção muito grande de tecnologia ajudando a análise de risco, análise de crédito, toda a questão do crédito de carbono, enfim, tem toda uma dimensão de novas ferramentas ajudando o produtor a conseguir capital mais barato e ter novas frentes de receita. Passa por análises laboratoriais, por sementes, por nutrição, por toda a parte genômica que é outra fronteira muito importante que a gente tem em termos de oferta de soluções, né? Além dos canais digitais de compra, marketplace, que também vai ser abordado mais pra frente um pouco mais em detalhe. Dentro da porteira um número enorme de empresas, são 610 empresas de tecnologia oferecendo hoje soluções, são 154 empresas ligadas à gestão da propriedade, existe um espaço muito importante de melhoria na gestão, os produtores rurais, os produtores agrícolas cada vez mais focados em melhorar a sua gestão, melhorar a produtividade, tem muito conteúdo de educação, de formação, equipamentos, telemetria, todo um universo de novas soluções que estão chegando aí ao campo pra ajudar controle biológico, pra parte de mapeamento, pra parte de integração de ferramentas, pra parte de controle de clima, de irrigação, tem todo um número sem fim aí de soluções novas que estão sendo trazidas pro agro visando melhorar a atividade, né? E mesmo no pós, no pós-porteira, né? 715 empresas atuando e aí se destacam principalmente ferramentas ligadas à inovação de alimentos, então, adicionando valor ao alimento produzido, adicionando valor na cadeia, na cadeia agrícola, beneficiando nossos alimentos e também muito fortemente amarrado à parte de conexão via marketplace entre o produtor rural e o consumidor final, né? O conceito chamado em inglês de farm, farm to fork, né? Da fazenda para o garfo. Então, um esforço grande aí de conexão do campo com o consumidor final que cada vez mais está antenado querendo entender de onde veio o alimento, como ele é produzido, uma preocupação muito grande numa produção segura, numa produção limpa que é uma característica também brasileira, um grande diferencial do nosso país, né? Entre outras ferramentas ligadas à armazenagem, infraestrutura e logística que é outro grande desafio que a gente tem pela frente, o Brasil tem avançado muito nos últimos anos do ponto de vista da infraestrutura e logística, mas tem ainda bastante a ser feito, né? Dentro dessa lógica, também a internet das coisas e outros mecanismos que tem hoje disponíveis e que são usados na agricultura são muito importantes para racionalizar o uso de insumos e vão ter um impacto muito grande na rentabilidade do agricultor, né? Um dos elementos que ajudará o produtor pequeno e médio a se manter no campo e a outra frente onde a Coplacana tem bastante a atuar, né? São várias tecnologias com impacto no uso de insumos, né? A previsão climática, diagnóstico de solo com a prescrição melhor de adubos, uso de taxa variável de aplicação, pulverização de precisão, diagnósticos mais precisos de pragas e ervas, aplicação com tecnologias mais modernas e precisas como via drone e taxa variável de aplicação, uso de automatização no processo eliminando o erro por falha humana, além de todo um processo de automação das máquinas. Então, toda uma frente que vai nos ajudar muito a otimizar os insumos, né? Que são muito importantes para nós em termos de busca de resultado, mas que ainda existe um espaço bastante grande para se melhorar o uso dessa tecnologia tão importante, né? Essa racionalização vai ser, inclusive, muito importante porque os desafios de manejo só fazem crescer, né? O Brasil tem enfrentado ao longo dos últimos 10, 15 anos vários desafios ligados à resistência, a gente sabe a indústria está aí, a FMC é uma grande parceira em termos de desenvolvimento de soluções, a biotecnologia e os defensivos vêm sofrendo um número grande de casos de resistência em função do uso intensivo, né? O Brasil é o maior produtor com alta tecnologia em ambiente tropical, o ambiente tropical eleva e muito o desafio de controle em função de pragas e doenças, e a gente pode aqui, eu não vou entrar muito em detalhe até pela pressão de tempo que a gente tem, mas existe uma lista grande aí de ervas que são já mencionadas como resistentes ou que estão em fase de expansão da resistência, em fase latente, ainda não tão pulverizada, né? Passando por doenças, né? Doenças também aí num processo importante de surgimento de resistências com manejos aí, programas sofisticados, as empresas trazendo programas bem amplos e bem montados para se evitar esses problemas que vêm paulatinamente acontecendo em doenças e também em pragas, né? Então, um esforço muito grande se fazer essa gestão que é fundamental para manter o nosso nível de excelência em produtividade, né? No mesmo sentido, a gente também tem as pragas chamadas exógenas, né? As pragas que não são oriundas do país e que podem, a qualquer momento, entrar no país. É feito um monitoramento contínuo dessas pragas, doenças e ervas. Com certeza, algumas delas vão entrar no nosso mercado, algumas já estão começando a focar, trazendo ainda mais desafio e exigindo cada vez mais tecnologia por parte da indústria, das cooperativas e dos agricultores, né? Aqui a gente tem alguns casos de pragas, né? De insetos que vão entrar nos próximos anos, são 12 pragas. O Brasil tem hoje, o Ministério da Agricultura tem 52 pragas chamadas de quarentenárias que podem entrar no Brasil e se tornar pragas de relevância econômica, impactando diversas culturas e que, com certeza, ao longo dos próximos anos vão estar trazendo novos desafios para o nosso cenário produtivo, né? A gente sabe que o ambiente da natureza, a biologia, ela está sempre numa luta aí contra a tecnologia, uma corrida e a gente vai enfrentar, com certeza, ao longo desses próximos 10 anos, alguns outros desafios bastante importantes em termos de ocorrência. É importante frisar, talvez esse é um outro ponto importante, é que com todo esse cenário de resistência, de novas pragas, de toda essa tecnologia embarcada, de novas soluções visando produtividade ligadas à nutrição, à fisiologia, cada vez mais o produtor vai ter que ter uma mentalidade ampla, uma mentalidade holística que a gente fala, né? O produtor está muito acostumado a pensar por um produto de cada vez, um alvo de cada vez, cada vez mais a complexidade, o desafio de controle vai exigir, também por questões regulatórias, por questões de acesso a mercado, que a gente tenha uma estratégia de médio e longo prazo, né? Que a gente comece a pensar ciclos de 3 a 5 anos, pensando aí na sequência de culturas, buscando novas oportunidades de manejo, amplificando as ferramentas para trabalhar no campo, né? Então, a agricultura do futuro, ela vai ser muito mais complexa e desafiadora, do que aquela que a gente herdou dos nossos pais em termos de ferramentas e desafios, né? Dentro desse cenário, a gente também vai ter aí a evolução do quadro de biotecnologias, as biotecnologias de primeira e segunda geração foram fundamentais para auxiliar o produtor no manejo de ervas, no manejo de insetos, esse é um cenário que vai continuar existindo para os próximos anos, mas é muito interessante que outras ferramentas vão se adicionar a esse acernal biotecnológico e que vão nos ajudar muito a produzir mais, a produzir melhor e principalmente mudar também a percepção que a agricultura às vezes tem ou que o consumidor leigo tem da biotecnologia, né? Uma das frentes bastante importantes que está sendo desenvolvida e que vai ser muito importante, a gente enfrentou agora, acabou de passar por um período complexo de seca, né? com muita perda, impacto na safrinha, impacto em todas as culturas aí, com perdas produtivas, é a questão da biotecnologia auxiliando no manejo do estresse chamado abiótico, né? Então, diminuindo a necessidade de água, tornando as plantas mais resistentes, permitindo que regiões que hoje têm muita perda ou que têm uma dificuldade grande em termos de estabilidade produtiva, passem a também entrar no mercado, passem também a conseguir produzir com estabilidade, garantindo a sobrevivência do agricultor no campo e melhorando a nossa atividade, né? Não só isso, outro ponto muito importante que a biotecnologia vai impactar e essa, com certeza, vai mudar muito a opinião pública, a FAO, né? E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já colocou dentro do seu planejamento estratégico que o principal elemento para garantir a saúde da população mundial é a melhoria da qualidade nutricional dos alimentos, né? Então, existe uma frente muito grande em se trabalhar geneticamente os alimentos, aumentando o seu valor nutricional, né? Então, nós teremos cada vez mais soja, milho, enfim, diversos alimentos aí biotecnologicamente trabalhados para melhorar o seu valor nutricional, diminuindo a fome no mundo e proporcionando aí uma melhor saúde no final do dia, né? O povo bem alimentado é o povo mais saudável, essa é a lógica que está por trás da OMS. Dentro disso, existe aí um grande número de novas ferramentas, né? A gente está muito acostumado a falar em transgenia, mas existem novas ferramentas importantes aí, como a edição gênica, o RNAi, que é algo que já está aí em fase comercial nos Estados Unidos, já está em fase pré-comercial na América Latina, tem o CRISPR, tem diversas outras ferramentas aí de edição genética que vão ajudar muito em termos de construção de novas soluções, alterando os padrões de manejo, inclusive eliminando problemas de resistência, são mecanismos muito importantes, né? Aqui a gente tem alguns exemplos desses mecanismos, né? A Embrapa, por exemplo, já está usando aí o RNAi para combater o problema de resistência ao vírus do mosaico, tem trabalhos aí sendo feitos para recuperar a questão de eficácia de glifosato, tem a TMG, né? A empresa que consegue no Paraná ir trabalhando a questão de melhoramento genético em soja e algodão para ajudar no controle de percevejo da soja, existem várias frentes ligadas à biotecnologia e a tecnologia cada vez mais vai estar embarcada na semente, a semente sendo um elemento muito importante aí de geração de valor no campo, né? Outra frente muito, muito importante é uma área, né? É uma categoria de produtos que historicamente não tem tanta inovação, mas que ao longo dos próximos anos e aí já agora atualmente vem tendo muito impacto com biotecnologia e com soluções biológicas, se espera um salto produtivo muito via fertilizantes especiais, né? Existe aí toda uma fronteira relacionada ao uso de micro-organismos como bacilos e outros para melhorar para melhorar a produtividade com forte retorno aí em cima de forte retorno econômico em cima de milho e soja e outras culturas, né? A Coplacana também está muito envolvida com esse processo da Embrapa, ela faz parte da rede de desenvolvedores desse tipo de solução e muito em breve a gente vai ter cada vez mais soluções biológicas ou biotecnológicas associadas à disponibilidade de nutrientes do solo e para a planta cada vez mais aumentando a produtividade do agricultor brasileiro, né? Então são fronteiras importantes sendo desenvolvidas por empresas multinacionais parceiras importantes como a FMC e também empresas brasileiras, né? Então de uma forma geral num apanhado muito rápido essas são as grandes transformações que a gente vai ter dentro da porteira Outra frente importante é como a gente vai estar comercializando e comprando, né? Como é que vai ser a compra dos agricultores a relação com os distribuidores com as cooperativas a Coplacana é um grande parceiro sempre levando tecnologia de forma muito competitiva para os seus cooperados, né? Então uma primeira grande transformação importante que o agro vai enfrentar é a transformação do crédito o crédito vai ser cada vez mais democratizado existem muitas ferramentas tecnológicas que vão melhorar e muito a avaliação de risco diminuindo o custo do dinheiro e dando um acesso muito forte ao produtor que vai poder trabalhar de forma mais capitalizada o que vai dar um poder maior de negociação vai dar uma tranquilidade maior ao produtor vai dar vai dar uma maior saúde financeira no final do dia para o resultado então o crédito é uma das grandes frentes que vão ser transformadas ao longo dos próximos anos existem movimentos importantes acontecendo aí a própria Copacana também está bastante inserida nisso a FMC também tem movimentos importantes e essa é uma transformação que vai baratear e simplificar a vida do produtor eliminando também muito da burocracia que hoje existe no sistema então são várias fintechs aí que são importantes que vão trazer tecnologia reduzindo a burocracia reduzindo e facilitando o acesso a garantias e no final do dia tornando o dinheiro mais barato e mais disponível então vai ter muito muito recurso para investimento outro ponto importante que a gente enxerga cada vez mais nas empresas a Copacana cada vez mais vai estar trazendo uma diversificação ampliação de produtos e ofertas na primeira parte da minha apresentação a gente teve a chance de ver quanta tecnologia nova está sendo trazida e a Copacana e outras cooperativas e distribuidores tem uma preocupação muito grande e cada vez mais está diversificando e ampliando seus produtos e ofertas o objetivo principal é ter uma gestão estratégica junto aos agricultores os agricultores têm sinalizado que hoje eles têm um número bastante grande às vezes de fornecedores e a ideia é trabalhar com menos fornecedores fornecedores parceiros fornecedores que sejam muito acoplados com a estratégia da fazenda e que tenham um conhecimento muito grande que tragam soluções relevantes ao mercado então dentro dessa lógica cada vez mais a Copacana vai estar trazendo e adicionando serviços e produtos à sua prateleira para que possa ter um grande papel de auxílio no processo produtivo do agricultor então se a gente olhar de uma forma geral biológicos especialidades digitalização serviços digitais outros serviços importantes são todas as ferramentas que vão estar se adicionando e trazendo valor junto ao agricultor então dentro desse processo de mudanças de onde o agricultor irá comprar fica muito evidente que ao longo dos próximos 5 10 anos as cooperativas de uma forma geral e a Copacana dentro desse contexto está muito bem inserida expandindo suas atividades já para Mato Grosso do Sul e Goiás já tem aí 5 unidades nesses dois estados uma rápida expansão esse movimento é uma estratégia comercial importante para ganhar escala é uma busca de aproximação com o agricultor denota aí uma gestão cada vez mais agressiva no sentido de focada no cliente sempre buscando crescimento ganha-ganha com o cooperado e buscando cada vez mais uma fidelização um retorno cada vez maior para o cooperado as cooperativas têm uma força muito grande em função da verticalização que ela pode oferecer as cooperativas atuando ao longo da cadeia gerando valor e ajudando o produtor cada vez mais ao longo de toda a cadeia uma busca contínua de melhoria nos ganhos para o cooperado uma proximidade muito grande em termos de extensão de assistência um processo de avanço para o cerrado a gente vê muitos produtores ditos grandes produtores maiores que historicamente não aderiam à cooperativa cada vez mais enxergando os benefícios e entrando no sistema cooperado graças à grande profissionalização que as cooperativas têm tido e também a grande quantidade de ofertas e serviços em especiais e serviços digitais uma das frentes onde a Copacana fortemente trabalha um exemplo disso são os novos modelos de distribuição o marketplace a loja digital ela veio para ficar as projeções que a gente tem trabalhado apontam para pelo menos 20% do mercado de insumos correndo via plataformas desse tipo no Brasil a Copacana já é parte da super campo também está bem antenada com essa tendência e vai cada vez mais através das ferramentas conseguir oferecer uma venda consultiva de alta qualidade com preços muito competitivos sempre com as melhores ofertas possíveis então é uma outra mudança importante de cenário o nosso mercado é visto muito como tradicional mas que vem fortemente migrando para isso as novas gerações são muito mais habituadas nesse sentido a gente está entrando na terceira quarta geração de agricultores que estão muito mais ambientados com esse modelo online de negociação da forma geral as cooperativas vão trabalhar buscando quatro frentes de solução para o agricultor um foco muito grande em portfólio em otimizar portfólio em levar as melhores soluções um foco muito grande em verticalização em atuar em todos os elos da cadeia ajudando o agricultor a comercializar melhor a rentabilizar melhor e agregar valor ao seu produto é um modelo também muito claro de expansão de crescimento gerando preços mais competitivos e cada vez mais próximo do cliente acompanhando a sua jornada e tentando acrescentar valor ao longo de toda a jornada e todo dia de atuação do agricultor no campo a verticalização é muito importante para a evolução da cadeia buscando atender melhor o produtor levar melhores produtos gerar valor questão também do canal cada vez mais ser um provedor de solução solução nada mais é que produto mais serviço uma preocupação muito grande em gerar resultado gerar riqueza para o agricultor o canal para se manter ao lado do cliente ele vai precisar cada vez mais conseguir provar para o cliente que ele consegue agregar valor essa estratégia vai ser muito forte de relacionamento a relação das cooperativas dos canais da Cúpula Cana em especial com o produtor vai ser cada vez mais de longo prazo uma visão de parceria mesmo onde o sucesso do cliente é o sucesso do canal isso exige um profundo conhecimento das atividades agrícolas de cada propriedade uma oferta cada vez mais ampla e completa de soluções e a ideia com isso é que tem menos fornecedores mas mais comprometidos com o sucesso do cliente a ideia é que a gente tenha ao longo da jornada um caminhar lado a lado não com vendas pontuais mas sim com a construção de grandes pacotes de serviços que tenham soluções bem compatíveis com a melhor rentabilidade do agricultor e aí finalmente como vai ser feita a comercialização então cada vez mais o agricultor de grãos e de outras culturas também a mesma coisa acontece com cana o Marco deu um exemplo no começo cada vez mais preocupado em aumentar a rentabilidade através do processamento do produto agrícola adicionando valor e mantendo esse valor dentro da cadeia no Brasil em vez de exportar simplesmente commodities uma preocupação muito grande nos serviços logísticos cada vez mais a cadeia é preocupada com otimizar a logística esse é um dos grandes gargalos do Brasil que deixa o Brasil às vezes em desvantagem em relação aos países é algo que tem sido vai ser muito trabalhado ao longo dos próximos dez anos outros outra frente importante é o Brasil procurar cada vez mais ampliar seus mercados o Brasil tem hoje uma parceria muito forte e muito valiosa com a China mas outros mercados a Índia por exemplo é um grande país com mais de bilhão de habitantes existem outros países na Ásia nos próximos dez vinte anos vários países da África vão ter populações beirando um bilhão de pessoas então são novos Eldorados que podem ser muito bem explorados pelo agro e que vão ser trabalhados ao longo dos da próxima década outra frente importante é tentar ampliar cada vez mais o número de cultivos aumentar a renda do produtor em meio do risco existe todo um número de culturas que podem ser trabalhadas gergelim amendoim outros tipos de feijão existe uma frente muito importante de espaço a ser trabalhado pelo agro ao longo dos próximos dez anos o produtor vai cada vez mais trabalhar a gestão e a estratégia muitas vezes a operação vai ser delegada a profissionais extremamente gabaritados a trabalhar com toda a complexidade que a gente descreveu lá no começo o produtor cada vez mais vai ser um empresário e cada vez menos um agricultor simplesmente se a gente pode então resumir essas atividades de uma forma de uma forma clara a gente tem aqui um pouco da fotografia da agricultura do amanhã e do agricultor do amanhã cada vez mais o agricultor vai fazer uma gestão baseada em conhecimento um termo roubado do espanhol nem existe no português que é o pluricultor cada vez mais diversificando as suas culturas com conhecimento muito amplo generalista o agricultor normalmente é um grande especialista ele vai ser cada vez mais um generalista que é uma característica muito típica dos bons empresários e dos bons gestores um foco muito grande em intensificação da atividade buscando uma maior rentabilidade por área isso passa por um processo de descentralização da tomada de decisão equipes fortes bem preparadas internas ou quando a gente fala em agricultura do amanhã equipes terceirizadas algo muito ainda raro na agricultura brasileira mas que o apagão de mão de obra vai cada vez mais nos levar a buscar terceirização de atividades com foco muito grande do agricultor na comercialização e na estratégia do negócio trabalhando não só grãos mas proteína de uma forma geral e outros produtos agrícolas de alto valor num ambiente digital focado em margem com poucos parceiros estratégicos onde a Copla Cana com certeza tem junto com a FVC um espaço muito importante para ocupar nessas parcerias que são empresas que são muito próximas ao cliente e que tem aí um foco muito grande em gestão administração estratégica então esse é o pano de fundo é uma visão de como vai ser a transformação na próxima década em termos de agricultura e o principal motivo de dividir rapidamente esses slides com vocês a gente tinha um tempo escasso de uma hora ainda tem um espaço para perguntas no final é que acho que a principal ambição é dividir essa apresentação muito mais do que nos ajudar a planejar é reforçar que todos aqui são empresários do setor e quem vai fazer essa revolução somos nós então todos os agricultores a Copla Cana FMC outros parceiros importantes nós somos os mecanismos de transformação desse setor a melhor maneira de prever o futuro é criando o futuro a frase do Peter Drucker que é uma das grandes referências em termos de negócios era isso pessoal o que tinha de apresentação para dividir com vocês era esse material eu devolvo agora a palavra para o pessoal da Copla Cana obrigado ok, Lário parabéns aí pela ótima apresentação eu acho que deu para ter uma noção muito real de como o Brasil está se preparando como vai ser a nossa agricultura vocês viram aí a parte de diversificação uma coisa que a Copla Cana vem colocando no seu DNA no dia a dia auxiliando inclusive os produtores a fazer essa diversificação porque nós não podemos ser mais monocultores né outra transformação é a comercialização a cooperativa entrando fortemente no grão fazendo toda a seleção para poder agregar valor ao produtor também outra que a gente está vendo muito aí é a parte de tecnologia a entrada de micro organismo um consórcio a gente fala entre o químico e o biológico isso também vai requerir muito a sociedade cobra muito que a gente aplique menos defensivos eles chamam de agrotóxico eu fico ainda como defensivo porque na dosagem certa correta você não causa mal nenhum para o meio ambiente então nós temos sim que ter uma agricultura sustentável pensando muito nos filhos nos netos que estão vindo aí então isso é muito importante outra coisa que foi colocado muito aí no crédito essa transformação novas jeito não só ir lá buscar financiamento nos bancos a gente já tem a ferramenta do barter é uma troca onde o produtor pode sim somente especular com a sobra ele trava todo o seu custo de produção isso é importantíssimo que ele procure sim produzir e depois comercializar a sobra deixa ao equivalente de produto que ele não tem risco nenhum com a sua lavoura as tecnologias do futuro como você disse a edição genética a própria RNAi que são a gente já viu pesquisa em cima disso uma soja um milho com menor estresse hídrico e é o futuro com maior valor com maior açúcar na cana de açúcar então são todas as pesquisas que vem para você ganhar em termos de produtividade nós sabemos você colocou muito bem ainda nós temos um pouco de área de pastagens que consorciando vai dar para aumentar mas o Brasil precisa nesses próximos 20 anos crescer no mínimo 40% da sua produção então nós temos que interagir muito forte com a produtividade também na área de pesquisa de tecnologia nós criamos já há 3 anos o nosso hub avance para ver todas essas startups que estão chegando filtrar elas e trazer devolver para o nosso produtor a cooperativa a função dela é também esse de ver o que tem de tecnologia nova apresentar palestras como você fez hoje aos nossos cooperados para quem teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o futuro da nossa da nossa própria agricultura e na parte de comercialização sem dúvida o gargalo maior do Brasil ainda é a logística o Brasil está investindo bastante na área de trens para baratear um pouco o transporte rodoviário utilizar um pouco melhor nossos rios porque nós produzimos muito bem mas lá fora na exportação nós perdemos devido ao alto custo logístico que o Brasil tem ainda muitas estradas mal conservadas onde fica filas nos portos para poder carregar caminhões ficando mais de mil quilômetros para transportar isso tudo encarece esse é o custo Brasil então nós temos sim que fazer essa pluricultura como você trouxe essa palavra nova aí para nós é o produtor diversificado então acho que é isso que a cooperativa tem em mente nessa semana essa semana dos negócios mas não é só produtos não é trazer tecnologia trazer informação cooperativa tem que trabalhar em prol dos seus produtores mas vamos lá fazer aí uma seleção das nossas perguntas dos nossos ouvintes que aqui eu já selecionei algumas delas e uma dela é da Mariane na Terra para você como você vê as Agitex que estão aí no mercado na agronomia né e você sabe que nós temos altos e baixos hoje ela está em alta será que depois desse boom vai se manter esse grande número aí de 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 novas startups ou a tendência a dar uma esfriada obrigado pela pergunta Mariane eu acho que a gente ainda tem um bom espaço aí pela frente para continuar avançando em termos de novas startups a tecnologia ela vem ela vem em uma velocidade muito rápida tem muitas frentes se fala em inovação aberta é muito difícil hoje para uma única empresa dominar todas as tecnologias obviamente que essas tecnologias tem um ciclo de maturação então essas empresas tendem a crescer se consolidar mas existe um espaço muito grande de inovação ainda então pelo menos pelos próximos anos a tendência é a gente continuar nesse ritmo frenético de surgimento obviamente que como todo ciclo ciclo econômico aí existe uma um ciclo de de seleção natural entre as empresas e as melhores tecnologias vão predominar e a tendência é a gente ter empresas mais estruturadas grandes que é a ambição de qualquer agtech ok temos outra aqui do Paulo ele fala um pouco mais em cima de tecnologia mesmo né nessa mesma linha de micro-organismos o que você acha dos emens micro-organismos eficientes aqueles on-farm deve ser dentro da fazenda usando cepas que estão no seu ambiente de produção aqueles micro-organismos que vem da mata da sua região para você ter lógico os micro-organismos adaptados né qual que é a sua colocação em cima disso Lar essa essa é uma é uma das fronteiras ligadas a a parte de biologia né a gente tem tido aí nos últimos anos um crescimento muito grande o agricultor de uma forma geral ele ele abraçou o conceito dos biológicos ele vem ampliando esse investimento existe obviamente um espaço grande para esse tipo de tecnologia é muito importante a questão dentro do processo do processo de qualidade fabril né são quase que biofábricas que vão estar sendo montadas na área agrícola eu gosto que uma opinião pessoal minha é que existe uma preocupação grande do ponto de vista eu diria regulatório né da gente criar um ambiente produtivo para essas biofábricas que seja seguro mas é sem dúvida uma fronteira grande vem crescendo muito vem crescendo até acima da velocidade com que o biológico industrial vem crescendo e é uma fronteira importante mas que deve ser muito bem assistida por profissionais deve ser bem acompanhada por empresas especializadas e é muito importante que se faça isso de forma bem profissional né ok antes da gente passar para a próxima pergunta nós vamos lembrando aí vocês que nós teremos a semana toda de lives amanhã às 19 horas mais uma sobre manejo de herbicida na seca então fiquem atentos procurem amanhã o dia todo nosso balcão de negócio com a matriz e todas as nossas celiais fazendo essas grandes ofertas a você nosso cooperado uma outra pergunta aqui mais uma indagação mas é bom ter a sua posição do Paulo né Pedro Menegas ele fala que a intensificação na troca de moeda em labora potencializar nossos negócios externos e exportação e valores monetários aos produtores então é muito importante sim essa troca de moeda né que nós chamamos e a opinião sua lá sobre esse questionamento do do Pedro essa é uma questão que vai se se tornar cada vez mais relevante para o produtor existe um espaço grande aí para avançar e existem tecnologias e mercados que estão se formando nesse sentido inclusive pactando em termos de rentabilidade para o produtor é algo que já se fala há alguns bons anos mas eu diria que a gente nunca esteve tão próximo de tornar isso realmente viável do ponto de vista econômico com grande importância ao longo dos próximos dez anos ok eu acho que nós estamos aí indo para o nosso final mais uma vez para não ficar cansativo não se tiver uma abertura hoje de manhã essa maravilhosa apresentação aí do lar eu acho que agradeço sim a dedicação a sua prontidão e aceitar o convite nosso da FMC que também está junto nessa noite com a gente e também não esquecer que a cooperativa faz parte integrante de você cooperado você é um dos nossos cotistas a cooperativa tem esse diferencial o cooperativismo é diferente de uma empresa de uma revenda particular porque cada cooperado é sócio é parte integrante dela e tem que desfrutar sim desse mecanismo de compras exigir essa assistência técnica exigir que a gente esteja presente no campo acho que hoje o diferencial é esse relacionamento no campo porque com toda essa tecnologia que está vindo todo esse aprendizado novo você viu é novas marcas é novas sementes é novos produtos além de novas pragas a resistência que está tendo em alguns algumas pragas e algumas devido ao uso talvez excessivo ou uso errado de produtos por isso que vocês têm sim que procurar sempre um de nós um de nossos técnicos que estão a campo então pessoal eu agradeço mais uma vez uma boa noite a todos que participaram que estiveram aprendendo um pouquinho mais sobre a agricultura do futuro agricultura do Brasil nos próximos anos e um abração a Lara a todos a nossa equipe técnica você produtor razão maior da Copla Cana um abração a todos produtor rural vem aí o Balcão do Agro Copla Cana e você não pode ficar de fora serão 15 dias com preços e condições imbatíveis pra você acesse balcão do agro coplacana ponto com ponto br e participe da abertura especial ao vivo no dia 26 de julho a partir das 14 horas e concorra a diversos prêmios venha com a gente dar início a esse grande evento e fique por dentro de todas as oportunidades de negócios Copla Cana orgulho do agro